Até que eu acho que põe a farinha de coco, porque se fosse a aveia, eu acho que já tinha batido Ai gente, que susto Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje vai sair uma receitinha fit aqui Não é um bruma na cozinha, mas é uma receita fit de bolo fit de maçã Então vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, vamos ver se vai dar certo Eu nunca fiz uma receita assim de bolo, de algum doce fit Mas eu não sei como é que vai ficar Já vou separar os ingredientes, precisa de aveia Só que tem aveia aqui em casa né, aveia flocos finos Só que eu comprei ontem uma farinha de coco e é essa daqui E aí eu acho que eu vou usar a farinha de coco ao invés de usar a aveia Você vai usar a farinha né, ou flocos de aveia ou a farinha Vamos ver se a farinha vai dar certo ou não Óleo de coco, três ovos Deixa eu ir levando pra lá, que senão vai quebrar tudo Cris, me ajuda aqui meu amigo Pegou os três? Ai meu Deus, então guarda esses aqui lá por favor É, a gente vai ficar agora E aí são os ovos, maçã, farinha de aveia, óleo de coco E quer mais? Fermento, fermento em pó Tem o pó royal, esse aqui de pão e pizza Vamos usar então o pó royal Vamos usar então o pó royal E eu comprei uma farinha de mais bonitinho pra fazer esse bolo, ó Vamos ver se vai funcionar Já vou deixar o forno pré-aquecendo em 180 graus Porque tem que ficar aquecendo em 180 E aí a gente vai organizar aqui os ingredientes tudo bonitinho agora Deixa eu só lá ligar o forno Ó, então aqui tá os ingredientes Vou falar pra vocês os ingredientes agora também Você vai precisar de três maçãs, duas você vai usar na massa Uma colher de sopa de fermento Duas xícaras e meia de farinha Três colheres de sopa de óleo de coco Três ovos E aí eu vou fazer o que? Vou descascar a maçã e picar ela em quadradinhos Gente, se ficar bom vai ser muito bom Porque eu amo bolo Vamos lá gente, o que acontece? Eu piquei três tipos, três tamanhos de maçã e de três tipos Por quê? Essa aqui é pra massa, que é picada em cupos Então foram duas Já vou colocar aqui dentro Pra bater tudo no liquidificador Essa aqui picada em cubinhos pequenos É que eu vou misturar na massa depois Pra ficar os cubinhos de maçã E essa aqui é pra gente botar em cima E depois vocês vão ver como decorar Agora aqui a gente vai misturar tudo A gente vai misturar tudo aqui no liquidificador Então os três ovos Um óleo de coco A farinha de coco Que eu tô com muito medo de dar errado Mas eu acho que não vai dar errado A medida, gente, é duas xícaras e meia Vou deixar a receita também aqui na descrição Pra você poder ver direitinho como que faz E aí uma colher de sopa de pó De fermento, né? Agora a gente vai bater tudo aqui Será que tem um pouco aqui de leite? Acho que não, vai mexendo Mexe no fundo Mas eu tô achando que eu vou ter que pôr um pouquinho de leite Você vai ter que arrumar o ovo ou a água, então? Então eu vou pôr um ovo, né? Vou botar mais um ovo aqui Deixa eu ver se vai dar certo Vou botar mais um ovo Quebrei no copo, tá? Eu, é porque eu sou duro Vou colocar também um pouquinho de água, né? Só que eu acho que foi a farinha de coco Porque se fosse a aveia Eu acho que já tinha batido Ai, gente, que susto Não deu certo Eu vou ter que fazer com a aveia mesmo Então vamos lá, gente Esse aqui, ó Não deu certo Virou só uma pasta Um trem Então não funcionou não Galera, e antes de continuar o vídeo Eu vim aqui dar uma pausinha Pra poder dar uma jogadinha lá na Blaze Vocês sabem que eu sempre tô jogando lá E você também pode jogar Só que lembrando que Da mesma forma que você pode ganhar Você também pode perder, tá? E joga quem quiser, tá beleza? Somente pra maior de 18 anos Porque você é responsável Pelo que você tá apostando Pelo que você tá jogando E também você não vai pegar um dinheiro do gás E ir lá e jogar Vou jogar aqui junto com vocês agora Pra vocês poderem ver Essa aqui é a minha página inicial Aqui são as formas de você Depostar o seu dinheiro Tem várias delas Mas a melhor é o Pix Porque o dinheiro já cai na hora E você já vai conseguir apostar Esse é o meu saldo inicial E aqui são os modos de jogo Eu vou começar no Crash Que é o gráficozinho Que vai subindo Acabou de taxar em 3.49 Sem ser essa Eu vou na próxima Então eu vou ajeitando tudo aqui Vou colocar a quantia de 2.000 reais Ó, o Crash é 1.13 Aí eu vou entrar na fila aqui Crash é 1.1 Pera aí Agora eu vou colocar 4 E vou começar o jogo Crashou Não crashou Mas eu coloquei em alto Retirar em 2 E aí o meu saldo foi pra 10.064 Vocês viram que eu perdi 2 Depois eu fui e apostei 4 Consegui recuperar O que eu apostei E ainda saí com 2.000 de lucro Agora aqui tem o Double Também Que é um que eu gosto muito de jogar Vou apostar agora no branco A quantia de 1.000 reais Ai, já foi Vamos ver se vai sair o branco Não Não saiu o branco Então eu vou apostar nele agora E vou começar o jogo Agora o branco vem Não veio Vou colocar 2.000 E vamos ver se agora veio Veio, gente Vamos ver quanto que eu lucrei Caraca 28.000 reais Que eu lucrei 28 Foi pra 35.064 Vocês viram que a primeira que eu apostei Foi mil Perdi Fui mais uma vez Dobrei o valor da aposta E ganhei Foi pra 35.000 reais Galera, então é isso Quando você for fazer O seu cadastro na Blaze Você, usando o meu cupom Você vai ganhar 40 rodadas grátis Mais até mil reais de bônus Tá bom? Então agora vamos Continuar o vídeo Segunda tentativa, gente Vou colocar os ovos O óleo de coco O fermento E a maçã Coloca metade da maçã, né? Coloca esse aqui E aí eu vou bater Aí agora Vou colocar o restante das maçãs E vou fazer diferente Vou misturar a aveia Esse negócio que eu bati aqui Numa vasilha separada Pra não ter que colocar o liquidificador Então eu acho que vai Então certo Vou colocar o restante da farinha E vou colocar as maçãs picadinhas Pronto Agora a gente vai colocar pra assar Essa forma é antiaderente Só que eu não vou arriscar Vou colocar um spray aqui Pra não ter o risco de grudar Vou colocar a colher Pera aí Ai que bagunça Não tem massa Tá na sua testa Na minha testa? Tem Lá no cabelo Lá no... Ah, tá lá no cabelo Coloquei o bairro aqui Agora eu vou colocar as maçãs Que eu piquei Pronto Ficou assim Agora eu vou levar lá no forno Pra assar E vou deixar 30 minutos a assar 30 minutos a assar A 180 graus 80 minutos a gente volta Vamos tirar o bolo Pra arragar ele Tá muito feio não, né Cris? Hum, tá cheiroso Acho que ainda tá feio Deixa mais um pouquinho Uns 10 minutinhos Tirar o bolo Que já deu tempo Agora eu vou deixar ele aqui Pra esfriar E aí vou jogar um pouquinho De canela depois em cima Mais bonitinho Tá Eu e tu que vai comer Que mais que tá feio Gente, eu coloquei Esse negócio aqui Nas costas Porque ele é Pra corrigir postura E como eu fico muito assim Me dá muito a dor nas costas Então ele corrige postura Não deixa ele aqui Pra esfriar agora Será que vai precisar ainda? Tá cheiroso Cheiroso tá, não tá? Nossa, isso também tá bom Só essa minha azúcar Depois eu vou jogar canela por cima Vamos experimentar direito Pra vocês Bolo pronto Eu tinha que ir no arrozelo Com canela Mas não tem canela Vou experimentar assim mesmo Um bonitinho Tão dando água na boca Acredita? Se tá bom Eu não sei Dá muito pra comer Eu gostei Fica sem açúcar, né? Mas se você botar uma bananinha aqui também Eu acho que dá uma doçada Mas tá gostoso Depois de tentar duas vezes Sai embora